Olá! Descubra agora! Será que você se encaixa no perfil do Cartão Ceará Sem Fome em 2024? Antes de começarmos, eu peço que você deixe o seu curtir, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube Avó e do Bem de Itapiúna. E se você não quer perder nenhuma notícia, receba agora diretamente no seu WhatsApp. O link está na descrição desse vídeo. Junte-se a nós para não perder nada do que vem por aí. Muitas notícias sobre o Ceará Sem Fome e você não pode perder nada. O governo do estado do Ceará anunciou novos critérios para identificar quem será beneficiado pelo Cartão Ceará Sem Fome em 2024. O objetivo é ampliar o acesso ao programa e ajudar mais pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Mas agora, quem terá direito ao Cartão Ceará Sem Fome nesse ano de 2024? Presta atenção! Aqui estão os critérios atualizados. Famílias inscritas no Bolsa Família com renda per capita de até R$ 218,00. Considerando tanto a renda declarada no Cadastro Único, quanto os valores recebidos do Bolsa Família, exceto o benefício variável no TRIZ, serão elegíveis. Anteriormente, o limite de renda per capita era de R$ 168,00. Além disso, serão priorizados pessoas com baixas escolaridades, sem ensino fundamental completo, como responsáveis familiares no Cadastro Único. Estas mudanças foram estabelecidas pelo Decreto nº 35.820, publicado em 29 de dezembro de 2023, pelo governo do estado do Ceará. O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, IPERCE, realiza estudos com base nos dados do Cadastro Único e do Bolsa Família, para identificar quais pessoas se enquadram nos critérios do programa. A próxima etapa será a divulgação da lista de beneficiário. Assim que sair a lista, você receberá no seu WhatsApp. Só precisa clicar no link na descrição desse vídeo e receber as nossas notícias. E atenção, é muito importante manter os dados do Cadastro Único sempre atualizados, pois é com base nessas informações que as famílias são selecionadas para este programa e outros programas. Lançado em junho de 2023, o Ceará Sem Fome é um programa contínuo de combate à fome no estado. Ele é fruto da colaboração entre várias instituições, tanto pública quanto privada, e conta com a participação ativa da sociedade civil. Cartão Ceará Sem Fome, e mensalmente, no valor de R$ 300,00, especificamente destinado para aquisição de alimentos, para ajudar diretamente a população em situação de pobreza ou extrema pobreza. O que você achou dessas mudanças do programa? Deixe o seu comentário. Lembrando que qualquer novidade, nós vamos divulgar aqui em nosso canal no YouTube e também enviar para você que recebe as nossas notícias no seu WhatsApp. Curta e compartilhe esse vídeo.